Hoje, sexta-feira, 13 de setembro, no Jornal da Amazônia, você vai ver, em Rondônia, a cidade de Cacoal, é finalista no Prêmio Nacional Gestor Eficiente da Merenda Escolar 2013. E você vai ver também. No Amazonas, o preço do tambaqui atraiu vários consumidores no feirão da Secretaria de Produção Rural. Foram mais de 4 toneladas de tambaqui vendidos a R$ 5,00 o quilo. Em Manaus, foi lançado o programa Tecnova, projeto que apoia financeiramente micros e pequenas empresas. O edital está disponível no site da FAPEAM e as propostas serão aceitas até o dia 24 de outubro. Em comemoração ao centenário do BOI, associados do caprichoso em Manaus recebem coletânea gravada com mais de 100 toadas. O produto, um dos mais esperados pelos brigantes, foi apresentado em julho deste ano, em Parintins. O Jornal da Amazônia começa agora. E a Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia divulga a nota sobre a redução dos índices de criminalidade na região do Vale do Jamari, conhecida também como a Grande Região de Ariquemes. Mas, apesar da redução, os números estão longe do ideal. O levantamento foi feito pelo Núcleo de Análise e de Estatística Criminal da Secretaria de Segurança do Estado. Segundo a nota, houve uma redução de 2,2% do número de homicídios na região com relação ao mesmo período do ano passado. Em Machadinho do Oeste, são 18% a menos. Apesar de ter diminuído, os índices estão longe do ideal. Segundo os dados fornecidos pela Polícia Militar, só este ano foram registrados em Ariquemes 987 boletins de ocorrência de roubos e furtos. E cerca de 90% destes delitos foram cometidos em plena luz do dia. A cidade hoje ocupa a 23ª colocação no ranking dos municípios mais violentos do país. Os dados são da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Essas imagens foram divulgadas pela Polícia Civil no mês passado e mostram a ação de bandidos durante assaltos em pontos comerciais. Essa semana, a Polícia divulgou fotos de 23 foragidos da Justiça. Os suspeitos cumpriram pena no regime semiaberto, mas utilizaram a regalia para fugir. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos delitos é praticada por infratores reincidentes. Na etapa final da campanha de vacinação contra o vírus HPV, o presidente da Fundação de Vigilância Sanitária em Saúde, Bernardino Albuquerque, faz balanço de todo o trabalho. Quem traz as informações é a repórter Amanda Moreira. Termina nesta sexta-feira a primeira dose de vacinação contra o HPV no Amazonas. Aqui ao meu lado já está Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Nessa primeira etapa, quantas meninas foram imunizadas? A previsão de vacinação nessa primeira etapa seria de 115 meninas aqui no estado do Amazonas. Nós estamos até ontem com 87 mil, isso corresponde em torno de 75%. No entretanto, falta ainda adicionar os resultados de alguns municípios, os dados parciais de alguns municípios, principalmente aqueles que estão ainda vacinando nas áreas rurais dos municípios do estado do Amazonas. E como é que fica a segunda etapa que está prevista para o mês de outubro? A segunda etapa realmente ela iniciará em outubro, até porque nós precisamos de um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose. Nessa segunda dose só serão vacinadas as meninas que vacinaram agora na primeira etapa, para que realmente a gente possa dar sequência à questão da imunização, da proteção dessas meninas. E a previsão é exatamente iniciarmos em outubro. Muito obrigada pelas suas informações. Só lembrando que a imunização completa se dá em três doses. Então meninas, fiquem atentas para não perder as próximas etapas. Amanda Morim para o Jornal da Amazônia. Semana do peixe em Manaus. Mais de 400 toneladas de tambaqui são vendidas ao preço de R$ 5,00 o quilo. A fila estava comprida. Várias pessoas aproveitaram o preço reduzido do tambaqui. O peixe é uma das espécies mais apreciadas pelos consumidores. E no feirão estava custando o valor de R$ 5,00 o quilo. O que você achou dessa iniciativa aqui do feirão? Ah, muito boa. Muito boa. Mais barato do que nos outros cantos. Mais de 4 toneladas de pescado foram vendidos à população durante a Semana do Peixe. Nesse ano da feira, principalmente, o tambaqui é esse preço. Porque nos outros anos, esse ano, por exemplo, você observa que o rio não baixou ainda total. Que você chega no mercado, ainda não tem aquele peixe em excesso como o jaraqui, como o pacu, a sardinha. Que nessa época tinha bastante. Anteriormente, tinha aquele negócio de jogar peixe fora. Nós não jogamos. Se o peixe tiver, nós temos o programa do peixe popular, onde a gente faz. A ação realizada pela CEPRÓ é uma iniciativa do Ministério da Pesca para incentivar o consumo de pescado no Brasil. Várias pessoas aproveitaram a oferta. Elisandro levou para casa oito peixes. A gente está achando que é uma ótima oportunidade para a população fazer aquisição desses peixes que é de boa aceitação do público amazonense. E isso significa o quê? O tambaqui é o preço que ele está. A população, como você está vendo aí, qualquer pessoa pode adquirir esse peixe. Portanto, a gente quer popularizar esse peixe chamado tambaqui, que era considerado um peixe nobre, através do desenvolvimento da piscicultura. E para os consumidores que não conseguiram comprar o pescado durante essa semana por R$ 5,00 o quilo, o feirão vai funcionar na próxima quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde. E sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia. E vamos agora, aqui ao estado de Rondônia, Cacoal. A cidade de Cacoal é finalista no Prêmio Nacional Gestor Eficiente da Merenda Escolar 2013. O programa de aquisição de alimentos é voltado para a agricultura familiar. Cacoal é um dos 54 finalistas entre quase 6 mil municípios no Prêmio Gestor Eficiente de Merenda Escolar, que é realizado pela organização não governamental Ação Fome Zero. Este ano, aproximadamente R$ 1,2 milhão foram investidos na compra de alimentos direta dos produtores rurais do município. Em Cacoal, cerca de 200 propriedades de produção familiar participam do programa, fornecendo 21 tipos de alimentos que são utilizados na merenda escolar, das instituições da rede municipal. Entre elas, a melancia, abacaxis, abóboras, bananas e ovos. Ao todo, quase 7 mil crianças são atendidas com os alimentos adquiridos pelo programa. De acordo com o coordenador do município, com a parceria firmada, ganham os produtores e os alunos. Os nomes dos municípios vencedores serão divulgados em novembro deste ano. Realizado em Manaus, o 6º Simpósio Nacional de Assistência Farmacêutica. O encontro teve a participação de estudantes e profissionais de saúde de todo o Brasil. O encontro teve um formato diferenciado, em que os participantes se reuniram em grupos e debateram diversos temas com os conselheiros e representantes dos sindicatos dos farmacêuticos. Temos apresentação de alguns trabalhos, de algumas experiências, de execução de serviços, de ações concretas para viabilizar a diminuição da distância que existe entre a necessidade da população ao medicamento e o seu acesso. E nós temos convicção que as ciências que os farmacêuticos reúnem em sua arte têm condições de contribuir muito aqui no Norte, mas no Brasil como um todo. A assistência farmacêutica está avançando na região Norte. É visível isso. Ontem a gente soube também de um concurso público por um número muito grande de vagas para farmacêuticos para trabalhar no sistema público no estado do Amazonas e nos estados da região de forma geral. Nós temos visto um crescimento muito interessante. O seminário tem como objetivo capacitar e atualizar os profissionais para atuarem no segmento farmacêutico. Nós temos agora, ultimamente foi aprovado pelo Conselho Federal, a prescrição farmacêutica. Isso aí vai mudar muitos rumos da nossa categoria. Para os estudantes e profissionais da saúde, a reunião é o momento para trocar experiências e conhecer as políticas que impactam o trabalho na região. Troca que a gente tem com os farmacêuticos que estão em formação, estudantes de farmácia, pessoal de outros estados e principalmente para a gente conhecer uma nova realidade, que é a realidade do Amazonas. Muito importante essa troca de experiência, coisas que nós muitas vezes não temos no nosso município, vimos que acontece em outros municípios. E ainda nessa edição, você confere uma nova modalidade esportiva. Conheça o esporte Speedway. Voltamos já!